Para os polacos, a ideia de uma central nuclear está frequentemente associada à ficção ou a memórias como o desastre de Chernobyl. A Polónia é um dos poucos países europeus sem reatores nucleares, mas isso vai mudar em breve. Estamos sempre a precisar de novas formas de energia. Precisamos de centrais que forneçam eletricidade suficiente para sustentar o crescimento económico dinâmico do país. Ainda muito dependente do carvão, a Polónia não assumiu o compromisso da neutralidade carbónica até 2050. A Estratégia Polaca para a Energia defende a construção de um setor de energia nuclear civil. Dessa forma, alcançamos algo muito importante para a Europa. Por um lado, o cuidado com o ambiente, por outro, a manutenção da segurança energética. É uma luta pelo clima e pelo ar puro. Temos de mudar o nosso setor energético e apostar mais no gás. Provavelmente, também teremos de construir centrais nucleares. Sem conhecimentos suficientes para investir na energia nuclear, a Polónia terá de ter o apoio de outros países, como a França ou os Estados Unidos. Acho que podemos esperar uma tomada de decisão ainda este ano. As negociações estão a decorrer. Seria responsável da minha parte dizer que investidores preferimos, porque está em causa muito dinheiro. O governo estima que a energia nuclear venha a representar um quinto da produção energética do país. Dentro de 20 anos, queremos construir uma central nuclear de 6 a 9 gigawatts, o que vai significar a construção de seis reatores na Polónia. No entanto, a localização ainda não foi divulgada. Atualmente, fala-se sobre a localização da primeira central nuclear ser no Mar Báltico. Mas outros dois locais, a oeste de Gdansk, estão também a ser considerados. De acordo com as projeções do executivo polaco, a nova central nuclear pode vir a custar entre 25 e 30 mil milhões de euros. O debate sobre a energia nuclear na Polónia dura há mais de 30 anos. O governo garante, desta vez, é para cumprir. E apesar dos desafios impostos pelo Colima e pelas proções políticas, a produção de energia nuclear na Polónia pode mesmo vir a tornar-se realidade. Lecce Kabwak, Euronews, Krakow.